Olá alunos, estamos de volta com mais uma aula sobre os botões das barras de ferramentas do LibreOffice Writer versão 4.1. Agora nós vamos falar aqui, observa comigo, sobre a barra de ferramentas de formatação, que é essa barra de ferramentas que vem abaixo da barra de ferramentas padrão. A barra de ferramentas de formatação tem como seu primeiro botão aqui no LibreOffice Writer, o botão chamado estilos e formatação da tecla de atalho F11, esse primeiro botão aqui que está aparecendo na barra de ferramentas de formatação. Bem, primeiro para estudar o que significa o que faz o botão estilos e formatação, eu tenho que saber o que é um estilo dentro do LibreOffice Writer. Bem, vamos lá, um estilo, ou estilos de uma forma geral, são formatações pré-definidas para fonte e parágrafo. Quando tu escolhe um determinado estilo, automaticamente várias formatações de fonte são alteradas e também diversas formatações de parágrafo são alteradas. Essa é a ideia do estilo, escolher um estilo para que diversas formatações de fonte e de parágrafo sejam definidas automaticamente e de uma só vez. Vamos experimentar isso na prática, quer ver? Acompanha comigo. Se tu observar, ao lado do botão estilos e formatação aparece uma caixa chamada aplicar estilo, que no meu caso está indicando aplicar o estilo padrão. Eu poderia clicar nessa caixa aplicar estilo e escolher vários estilos pré-definidos, como estilo para título 1, título 2, título 3, corpo de texto e assim por diante. Mas vamos imaginar que eu gostaria de modificar algum estilo ou criar os meus próprios estilos. É para isso que existe o botão estilos e formatação, porque quando tu clica no botão estilos e formatação, ele exibe uma caixa de diálogo que tu está enxergando aí na tela. Essa caixa de diálogo te permite não só visualizar os estilos que já estão pré-definidos dentro do LibreOffice Writer, mas te permite também criar ou modificar os estilos. Por exemplo, vamos modificar um estilo aqui. Vamos escolher os estilos de título, observa aqui comigo, e aí tu vai observar que existem vários estilos para título. Eu vou escolher aqui o estilo título 1. Observa comigo, aqui tem um estilo chamado título 1. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e aqui eu poderia criar um novo estilo, mas posso também modificar esse estilo. Então eu vou clicar ali no estilo título 1 e vou modificá-lo. Vamos observar agora. Cliquei em modificar. Ele vai obviamente agora exibir uma caixa de diálogo onde tu vai poder modificar as formatações desse determinado estilo. Então o usuário pode clicar no botão estilos e formatação. Ele então exibe uma caixa, ele exibe uma janela que a gente chama de caixa de diálogo, onde tu pode escolher vários estilos. E dentre esses vários estilos que tu pode escolher, tu poderia escolher para usar aquele estilo, poderia escolher para modificar aquele estilo ou até para criar novos estilos. Observa comigo então. Vamos ver passo a passo isso. Acabou de abrir aqui a caixa de diálogo que me permite alterar agora o estilo título 1. Nós vamos fazer algumas alterações para experimentação. aqui onde diz, por exemplo, alinhamento, ele está com alinhamento esquerdo, esse estilo título 1. Eu vou botar centro, descentralizado. Então vamos escolher aqui alinhamento centralizado. Na formatação de fonte, vamos clicar ali na guia fonte, também vem algumas formatações pré-definidas para esse estilo, como por exemplo a fonte Arial. Eu vou escolher uma outra fonte, vou escolher Arial Black. E vamos aumentar também o tamanho da fonte, um percentual aqui de 140%. Vamos também mudar, alguns efeitos de fonte para esse estilo. Vamos escolher aqui nos efeitos onde diz cor da fonte, vamos escolher verde. Bem, percebe que eu fiz várias modificações para o estilo título 1 e agora eu vou confirmar e vou fechar a caixa de diálogo estilos e formatação. Bem, vamos ver o que vai acontecer agora. Observa lá. Como eu acabei de modificar o estilo título 1 através do botão estilos e formatação, agora eu vou clicar na caixa aplicar estilo e vou escolher o estilo título 1 e percebe que ele já tem as formatações que eu defini. Já aparece ali, observa comigo, o ponteiro do mouse colocando o texto centralizado, que era o que eu tinha definido, colocou em verde, que era a cor que eu escolhi, colocou a fonte do tipo Arial Black. Bem, todas essas modificações que eu fiz foram atribuídas para o estilo título 1. O interessante é isso, o usuário pode criar novos estilos, pode modificar os estilos existentes e pode também depois usar esses estilos que foram modificados ou que foram criados. De repente, se tu não quer mais essa formatação aqui para a palavra aulas, vamos imaginar que agora eu quero uma outra formatação de um outro estilo. Eu posso selecionar agora essa palavra aulas, vamos escolher aqui, em vez de estilo título 1, eu vou clicar na caixa aplicar estilo e vou escolher estilo título 2. Percebe que ele modificou muito as formatações, que agora não está mais centralizado, agora a fonte é Arial e não mais Arial Black, o tamanho 14, alinhado à esquerda, porque agora eu escolhi o estilo título 2. Basta escolher então na caixa aplicar estilo estilo o estilo desejado, que ele automaticamente vai modificando as formatações de fonte e de parágrafo de acordo com aquele estilo desejado. Beleza, se uma prova perguntar, agora tu já sabe, qual é a função dos estilos dentro do LibreOffice Writer? É criar formatações pré-definidas de fonte e de parágrafo. Quer dizer, tu define as formatações para um estilo, depois basta escolher aquele estilo e ele muda essas várias formatações de uma só vez. Isso é bem interessante. Também lembrar para a prova que nós podemos criar novos estilos, podemos modificar os estilos existentes ou simplesmente utilizar esses estilos pré-definidos. Então podemos usar os estilos, modificar os estilos e ainda criar novos estilos para uso naquele documento do LibreOffice Writer. Ok, pessoal? Então está aí a função do botão Estilos e Formatação e também da caixa Aplicar Estilo. Eu posso encontrar a mesma função desses botões através do menu Formatar, porque quando tu clica no menu Formatar do LibreOffice Writer, lá também vai aparecer Estilos e Formatação ou a tecla de atalho F11. Então para usar os estilos ou modificá-los, eu também posso fazer pelo menu Formatar. Formatar, Estilos e Formatação também acessa o mesmo recurso com as mesmas funcionalidades. Certo, pessoal? Era isso sobre os estilos do LibreOffice Writer. Até a próxima aula. Bons estudos!